Olá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo falando sobre o concurso do Tribunal de Justiça do Piauí. Tivemos aí as provas aplicadas tanto no dia 10 de setembro de 2022 e 11 de setembro de 2022. Bom, pedindo aqui a você que fez a prova, puder me enviar o seu caderno de prova aí pro meu e-mail, pro meu WhatsApp. O contato tá aí na descrição desse vídeo e nos comentários, beleza? Por que eu tô te pedindo a prova? Pra eu analisar, pra eu ver como é que veio o nível da prova, pra eu analisar, pra ver como é que tava o nível de dificuldade. Apesar de eu ter feito dois vídeos pós-provas aqui, o pessoal falou e a prova tava bem elaborada, tava bem puxada. E isso vai ajudar milhares de pessoas que estão estudando pra concurso público. Milhares de pessoas que estão aí lutando pra ir mudar o sol, beleza, pessoal? Então, eu ia te pedir aí, se você puder se enviar aí seu caderno de prova, o link tá aí na descrição desse vídeo e nos comentários do meu WhatsApp e meu e-mail. Aí você pode enviar pros dois ou um ou outro, beleza? Valeu pela força aí, desde já. Até a próxima. E é isso aí, beleza? Se agora a sua prova tiver dados, né, CPF, né, nome completa, fica complicado mesmo que você está me enviando, né? Mas eu acredito que não vai ter nenhum dados aí, dados pessoais pra sua prova. Tá bom? E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.